Oi, meu nome é Renato, meu nome é Renato e seja bem-vindos a mais um vídeo, mais um compilado aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, Instagram na tela e vambora pro vídeo. Não, posso rir? Ih, o Marquinhos. Meu Deus, ninguém viu, ninguém viu. Fala pros jovens aí, manda uma mensagem pros jovens aí do Brasil, aqui na câmera. Manda. Jorge. Moça, nada a ver, ninguém se chama Jorge. Cara bobo. Eu quero go... Então, bem legal, né? Ah, eu só conheço. Tem gosto de bilanão. Não, o primeiro eu conhecia, mas o velho voando. Ô caramba, chegou... Meu Deus, eu não acredito que ele roubou de cavalo. Meu Deus, meu Deus, é a salsicha. Não, posso rir. O Gru? Ai, Bolsonaro, eu gostei. Mano, o que que? Aí, esse me quebrou. Ai, Bolsonaro. Ai, chega, eu dei uma dor no peito. O cara vai quebrar uns olhos. Uh! Corre! Caraca, que to... Mano, eu... Ai. A internet tá quebradaço. O peixe jogou água. Meu. Mano, esses bichinhos gritando. Um monte de sapo. Mano, que sapo é esse? O sapo caiu de boca no sapo. Não, posso rir. Mas com água de coco. Mano, nem sei se cê é bom. Mano, três segundos de vídeo. Eu já ri pra uma abelha. Ah, mano, não quero brincar, mãe. Agora é sério. Chapa, dubi dubi, daba daba, ma rico mi dubi dubi, bum bum bum. Hummmmm. Hummm. 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 Mi primeira chamba. Macoro elia que de la chamba yo mena. Amano, pneu assassino, pneu tara. Não, posso rir. Mano. Vamos on his way. Ahrill bird, mano. Ergberg. Eu não vi isso não, mano. Não vi. Huala jogando finafe. Meu Deus. As vozes não param. O que é isso? Não, posso rir Jesus está vindo, você está pronto Cara, eu não esperava por essa Me perdoa Jesus, mas essa é muito boa Meu Deus, o Hulk dançando Virou um negócio de mercado O que é isso? O que é isso? Alguém explica isso nos comentários Cara, isso ficou muito bom Olha o cabelinho Eu não sei o que ele falou Mas eu não senti motivado Não, posso rir Meu Deus, mano Olha o tamanho dessa pedra Meu amigo Essa criança foi de Vasco Não acredito que eu ri pra isso Minha mentalidade foi embora Marquinha? 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 O burro, mano Passou um pau na pera Não, posso rir Chaves Todos já sabem que o professor está passando a linguista na mãe do Kiko Que aí? Exposed, velho Um áudio de Ué Ah, deixa pra lá Eu não lembro o que eu ia falar Caraca, que viagem Porque te quero Porque te quero É um microfone profundo, né? Ah, que bonitinho Não, posso rir Geme meu nome, geme Falando do Kiko E eu, hein Buraco no chão Oh, caraca Buracão Caraca, que doide Macacão do no dedo, velho Ah, que bonitinho Porquinho Virou teu rei A tia salvou o vídeo O cara Música cantando ave maria de fundo E a senhora caindo Dez metros de altura Não, posso rir Ah, que bonitinho Patinho Eita porra O rato saiu rolando Que isso Pode olhar só o rato Tá saindo pra onde assim? Atrás de rapariga Atrás de quê? De rapariga 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 Velho esquilo Oh, nada a ver Olha a extensibilidade do balão Balão Não acredito que eu ri pra foda O balão, velho Não, posso rir Que nojo, velho Ai, que horrível Ai, que horrível O cara que montou isso aqui É um filho da f... Meu Deus Carrinho Olha o pai, mano Dá ideia pra criança Deu tomar uma carrinhozada na cara Que que é isso, velho Esses Enzo estão muito doidos, cara O TikTok que esse moleque tá assistindo Daqui a pouco vai postar conteúdo pro OnlyFans já Ah, que bonitinho É, que... É, que... É, que...